Estamos aqui com o pastor Diorley, que vai dar mais informações sobre o evento que vai ter na sua igreja, o congresso. Quero cumprimentar a todos, toda a comunidade de brevência, todos os nossos amigos, irmãos. Neste sábado, dia 13 de abril, acontecerá aqui no ginásio do Colégio Miguel Bittar, o quinto congresso de missões da Semadeb. É uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Mãe, aqui de breves. E será um evento para conscientizar a Igreja sobre missões, sobre a obra missionária, sobre a Igreja. Será um evento que marcará sobre as missões da nossa Igreja. Nós vivemos em uma região que é carente de obras missionárias, carente de missionários. E nós contaremos com a presença e participação de missionários de várias regiões, Boa Vista, Melgaço, Portel. Estarão aqui conosco, nos unindo, conscientizando a Igreja de Breves, conscientizando o Marajó sobre missões. E desde já eu quero aqui convidar, convidar toda a comunidade brevência, convidar todos os amigos, irmãos, aqueles que são evangélicos, não evangélicos, católicos, aqueles que não professam nenhum crédito religioso. Todos são convidados para estarem conosco. Vim celebrar a Deus, vim adorar a Deus, amanhã, a partir das 19h, aqui no ginásio do Colégio Miguel Bittar. E sobre a entrada? A entrada é paga e gratuita? O evento é totalmente gratuito. Todos que quiserem vir são convidados, não pagam nada, a entrada é grátis, tá bom? Somente para você vir adorar a Deus, os louvores que aqui serão entoados. Venha celebrar o Senhor. E Deus, com certeza, tem muitas bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. E Deus, com certeza, tem muitas bênçãos para a sua vida.